Música 28 alunos do segundo ano do ensino médio visitaram a Assembleia Legislativa para conhecer o funcionamento do Parlamento. Os estudantes do Colégio Catarinense de Florianópolis foram recebidos pelo presidente Moacir Sopelsa, que lembrou a importância da formação política na construção da cidadania, em especial por ser um ano de eleição. Que eles possam conhecer o que é a Assembleia Legislativa, que eles possam ter vontade de participar da política, de conhecer o que é a política, principalmente nesse ano, onde nós vamos ter uma eleição, que vamos eleger presidente da república, governador, senador, deputados federais, deputados estaduais, e aqui é o local. A visita foi organizada pela professora Ana Carolina Krieger, da disciplina de Brasilidades, e coincidiu com uma campanha feita internamente no colégio para incentivar os alunos a tirarem o título de eleitor neste ano, como explica uma das alunas visitantes, Yolanda Vanderlin de Camargo. Estou achando incrível a gente ter a oportunidade de estar conhecendo a Assembleia Legislativa exatamente no ano que a gente pôde votar. Teve uma campanha muito grande dentro do nosso colégio, dentro da parte do Grêmio, de fazer o título de eleitor. Então, você está vindo aqui entender realmente por que a gente precisa votar, é muito interessante, ainda mais com a presença do presidente da Assembleia. Saindo da teoria e entrando na prática. E eu achei muito importante a vinda dos alunos aqui na Assembleia, porque no colégio a gente vê muito a teoria, e aqui a gente pôde ver como funciona mais na prática, como é o cotidiano, os deputados. Então, eu achei muito bom nessa parte, principalmente porque é o primeiro ano que a gente vota. Assim, como é o fim da semana. Tchau.